Sobre o terreno, eu não sou muito acostumado com esse tipo de terreno. Eu não tenho ano muito liso, mas com o traçado da pista eu consegui me acertar. Estava bastante confiante nos treinos, estava me acertando nas canaletas. Estava rápido de curva. Para mim foi uma vitória muito importante. Acho que vai me ajudar para o ano que vem. Sobre o físico, eu acho que eu não estava 100%. Poderia estar melhor, mas por mim estar voltando de lesão, foi ótimo. No começo de prova, eu dei um tiro, consegui abrir bastante deles. Já no meio da prova, o que começou a apertar eu? Só que eu mantive a cabeça no lugar. E no finalzinho ele apertou mesmo. E aí chegou nos retardatários e eu consegui ter uma vantagem. Que eu pulei a mesa antes da chegada e o triplo da chegada, ele não pulou.